A receita para um dia bom sorria a vida se torna mais leve quando sorrimos mesmo sem motivo confia precisamos confiar em alguma coisa superior às nossas descrenças cultiva bons pensamentos eles também são um tipo de alimento planta alguma coisa uma ideia nova criativa uma semente uma muda de flor cuida e aguarda que a natureza acontece aquieta e aprende a ouvir mais aprendemos muito a ouvir com atenção compartilha tudo que puder sem privar ninguém da abundância e da prosperidade merecida sem culpa e sem esperar retribuição qualquer trabalha com amor faz o teu ofício fonte de vida amor paz e gratidão ao fim do dia agradece com sinceridade se você conseguiu fazer muitas ou algumas dessas coisas parabéns dê um grande passo caso contrário jamais desista recomece quantas vezes for preciso e sempre seja simples e honesto em suas atitudes enquanto há vida e fé tudo pode ser transformado não importa o que seja lembre-se que você é um ser abençoado obrigada por existir e por estar tão perto nessa linda jornada que é a vida